Desvirado! Ó Giló! Põe aqui porque a minha situação tá muito crítica Aqui ó, situação, ovo de codonha, carne assada Mirão, sopa, milho, marofa de jabá Mas como eu tô fraco A situação minha tá meio difícil Vou comer ovo de codonha com doce de mocotói Pra ver se miora que a minha situação tá precária Vira, vira, vira A filha olha aqui ó, pra você não dizer que é mentira aí O que é que eu vou comer aí? Ovo de codonha com doce de mocotói Pra ver se a situação miora, gente Minha situação tá crítica Não levanta mais Se ele não levantar agora Usa ele que sai pra mim ir pra acordar Tá bom, Giló Tu não posta, não fez não Não fez só eu tirei do ar porque você fica me xingando todo dia que eu ponho alguma coisa